Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um pudim 4 leites. Olha que lindo que está esse pudim. Quando eu vou desenformar um pudim, eu deixei ele de um dia para o outro na geladeira, ele está bem geladinho, então parece que ele fica meio grudadinho. Eu coloco um pouquinho na água quente e ele solta. A gente mexe assim, quando vê que o pudim está girando, ele está soltinho. Olhem que maravilha de pudim. O pudim fica macio e firme. Muito delicioso mesmo. Então, agora eu vou passar a receita para vocês. Para fazer este pudim, eu coloquei aqui no liquidificador uma latinha de leite condensado ou uma caixinha. Eu estou usando de caixinha. As duas medidas iguais a da caixinha de leite integral. Já mediu uma que já tinha a outra medida. Cinco ovos. Uma caixinha de creme de leite. E três colheres de sopa de leite em pó. Uma colher de sopa de essência de baunilha. E agora é só bater bem batido. Agora que já está bem batido, eu caramelizei uma forma. Eu usei meia xícara de açúcar. Deixei derreter na própria forma. E deixei ficar assim. Já está frio. Agora, eu só vou colocar aqui dentro esse pudim. Eu vou fazer no forno. O forno já está quente em 200 graus. Agora, eu vou colocar na forma, colocar água quente e vou levar ao forno em banho-maria. Ele vai ficar mais ou menos uma hora e vinte no forno. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E quem não se inscreveu ainda, gente, no meu canal, se inscrevam. Ativem o sininho para receber notificação. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. E eu preciso de vocês aí, do like, da inscrição de vocês, para o meu canal crescer ainda mais. Gente, eu amo pudim. Todo tipo, todo jeito. Este aqui, então, é maravilhoso. Tchau, tchau, tchau.